O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a contratar operários para sua vinha. Tendo justado com os operários um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. Tendo saído cerca da terceira hora, viu outros, que estavam na praça, ociosos, e disse-lhes, — Ide vós também para a minha vinha, e dar vocês o que for justo. Eles foram. Saiu outra vez cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. Cerca da undécima saiu e encontrou outros, que estavam sem fazer nada, e disse-lhes, — Por que estás aqui todo dia sem trabalhar? Eles responderam, — Porque ninguém nos assalariou. Ele disse-lhes, — Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo, — Chama os operários e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. Tendo chegado os que tinham ido à hora undécima, recebeu cada um seu dinheiro. Chegando também os primeiros, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também eles receberam um dinheiro cada um. Mas ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo, — Estes últimos trabalharam somente uma hora, e os igualaste conosco, que suportamos o peso do dia e do calor. Porém, ele respondendo a um deles, disse, — Amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar também a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer dos meus bens o que quero? Porventura, vês com maus olhos que eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Subindo Jesus a Jerusalém, tomou de parte os doze discípulos e disse-lhes pelo caminho, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. E o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. E ao terceiro dia ressuscitará. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, prostrando-se para lhe fazer Zebedeu um pedido. Ele disse-lhe, Que queres? Ela respondeu, Ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse, Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Eles responderam-lhe, Podemos. Disse-lhes, Efetivamente, há vez de beber o meu cálice. Mas quanto a estar dissentados à minha direita ou à esquerda, não pertence a mim concedê-vo-lo. Será para aqueles, para quem está reservado, por meu pai. Os outros dez ouvindo isto indignaram-se contra os dois irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes, Vós sabeis que os príncipes das nações as subjugam, e que os grandes as governam com autoridade. Não será assim entre vós. Mas todo o que quiser ser entre vós o maior, seja vosso servo. E o que quiser ser entre vós o primeiro, seja vosso escravo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. Saindo ele de Jericó, seguiu-o muita gente. Eis que dois cegos, que estavam sentados junto à estrada, ouviram dizer que Jesus passava e puseram-se a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem piedade de nós. O povo repreendia-os para que se calassem. Eles, porém, cada vez gritavam mais, Senhor, Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e disse, Que quereis que eu vos faça? Senhor, responderam eles, Queremos que se abram os nossos olhos. Jesus, compadecido, tocou-lhes os olhos, e no mesmo instante recuperaram a vista e os seguiram. Música Legenda Adriana Zanotto